Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1976. Quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais nós vamos encontrando histórias que nós não conhecíamos. Estamos aprendendo juntos aqui nessa série de retrospectivas. Vamos falar da socialite Angela Diniz. Angela Maria Fernandes Diniz, nascida em Curvelo, no estado de Minas Gerais, em 10 de novembro de 1944. E faleceu em Armação dos Búzios, em 30 de dezembro de 1976. Ela foi uma socialite brasileira bastante polêmica para sua época. E faleceu jovem demais. Angela e Doca namoraram por 4 meses. Mas a relação foi marcada por ciúmes. Doca havia abandonado sua esposa e filhos para morar com Angela. Em dezembro de 1976, ambos estavam veraneando na Praia dos Ossos, em Búzios, em busca de sossego das colunas sociais. Na noite do dia 30 de dezembro de 1976, Angela e Doca tiveram a discussão e ele saiu de casa. Um tempo depois ele retornou. Houve uma briga e Doca tirou a vida da namorada, alvejando com 3 disparos. Ele fugiu e permaneceu semanas fragil. Foi uma repercussão tremenda. Angela tinha apenas 32 anos de idade. Era uma socialite muito bonita e badalada para sua época. Vamos falar agora de Godfrey Cambridge, que foi um comediante e ator americano, conhecido por filmes como 5 milhões de erros e A Noite em que o Sol Brilhou. Ele faleceu, ainda muito jovem, de um infarto agudo do meu cárdio. No dia 29 de novembro de 1976, com apenas 43 anos de idade. Vamos falar do grande pintor Di Cavalcante, um dos mais brilhantes pintores brasileiros. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, nascido no Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1897 e faleceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1976. Mas ficou um Di Cavalcante que ficou conhecido mundialmente, um pintor modernista, desenhista, ilustrador, muralista e caricaturista brasileiro. Sua arte contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros movimentos artísticos da sua época. Suas principais obras são samba, músicos, cinco moças de Guaratinguetá, mangue, perrete, perro, entre outras. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1976. Ele tinha 79 anos de idade. Grande pintor Di Cavalcante. Geraldo José de Almeida, um grande narrador esportivo, que ainda faleceu em plena atividade. Nascido em São Paulo em 12 de março de 1919 e faleceu em 16 de agosto de 1976. Foi narrador esportivo e radialista brasileiro, criador de um estilo próprio de locução esportiva. Geraldo José conquistou a fama entre os admiradores do gênero a partir de 1954 e acompanhou a seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo até 1974. Ele começou pela Rádio RACOR, trabalhou na Rádio Pan-Americana, Rádio Nacional, TV e Rádio Excélsio. Trabalhou na Rede Globo, fez dupla de comentarista com o João Saldanha. É pai do grande narrador esportivo Luiz Alfredo. Um abraço Luiz Alfredo. Foi ele quem deu o apelido de seleção canarinho do Brasil. Alguns de seus bordões, linda, 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 quando o goleiro defendia, olha no placar, quando dizia a hora do gol, mata no peito e baixa na terra, quando o jogador colocava a bola no peito e depois no chão. Entre tantos outros, ele faleceu no dia 16 de agosto de 1976 com apenas 57 anos de idade. Vamos falar agora do ex-presidente João Goulart. João Belchior Marques Goulart. Nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1º de março de 1919. E faleceu em Mercedes, na Argentina, em 6 de dezembro de 1976. Conhecido popularmente como Jango. Foi advogado e político brasileiro. 24º presidente do Brasil, de 1961 a 1964, quando foi deposto. Antes disso, ele também foi o 14º vice-presidente do Brasil, de 1956 a 1961, durante os governos dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Para você ter uma ideia, que naquela época eram votados separadamente o vice do presidente. E Jango foi eleito vice-presidente com mais votos que até próprio Juscelino Kubitschek. E se tornou o primeiro político brasileiro a ser reeleito para o segundo mandato consecutivo, de um mesmo cargo na esfera do poder executivo. No caso da vice-presidência. E foi muito curioso, porque no espaço de tempo de 1975 até 1976, faleceu o Carlos Lacerda, o Jango, o João Goulart, e Juscelino Kubitschek. E os três mantinham contato, sendo oposição ao governo. E até hoje, foi como se não tivesse acontecido nada. Incrível, realmente. Em 6 de dezembro de 1976, Goulart faleceu em sua fazenda em La Vila, na cidade argentina de Mercedes, na província de Corrientes, supostamente de ataque cardíaco. Como um pedido da família, o corpo de Goulart não foi submetido à autópsia, antes do sepultamento. A causa do seu falecimento não foi confirmada. Cerca de 30 mil pessoas compareceram ao funeral, apesar da censura imposta à imprensa pelo regime. Naquela época. Leonel Brizola, naquela época, afirmou, com todas as letras, que não acreditava tanto Jango como Kubitschek teriam falecido, de forma natural. Inclusive, em maio de 2013, mais precisamente, 37 anos, o corpo de Jango foi exumado. Mas 37 anos depois, não tinha como ter algum indício de alguma coisa. E, como já era de se esperar, o resultado foi inconclusivo quanto à causa da morte de Jango. Jango, quando faleceu, tinha 57 anos de idade. E agora vamos falar de Juscelino Kubitschek. Juscelino faleceu antes, em 22 de agosto de 1976. Parou o Brasil. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nascido em Diamantina, em 12 de setembro de 1902. E faleceu em Resende, interior do Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 1976. Foi médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. Foi o 21º presidente do Brasil, entre 1956 até 1961. Seu slogan, 50 anos em 5, deu popularidade. Foi um presidente bastante popular para a sua época. Infelizmente, não conseguiu realizar o sonho de voltar à presidência. A sua série biográfica é fantástica, vivida por dois grandes atores que são Wagner Moura, ele mais jovem, e Zé Wilker, como ele, já como presidente, na segunda fase. O fundador de Brasília, Juscelino, faleceu em 22 de agosto de 1976, durante uma viagem de carro na rodovia Presidente Dutra, faltando exatamente três semanas para completar 74 anos de idade. Segundo as autoridades de então, teria sido um mero acidente automobilístico, no antigo quilômetro 165, atual 328, da rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade fluminense de Resende. O automóvel em que viajavam o Chevrolet Opala, colidiu violentamente contra uma carreta carregada de gesso, tendo também seu motorista e amigo fiel, Geraldo Ribeiro, falecido no acidente. O local do acidente ficou conhecido como a Curva do JK, antes conhecido como Curva do Açougue. Mais de 300 mil pessoas assistiram seu funerário em Brasília, onde a multidão cantando a música que o identificava, chamada de Peixe Vivo. Seus restos mortais, ele teve também seu corpo exumado. Ele foi sepultado primeiramente no cemitério Campo da Esperança, onde hoje repousam sua esposa Sara Kubitschek e sua filha. E anos mais tarde, com a fundação do Memorial Jodakar, seus restos mortais foram transladados para lá. E diz a lenda, não é porque os caixões eram iguais, tanto dele como seu motorista, e teriam trocado, ninguém sabe ao certo quem está no Memorial JK e quem está no cemitério Campo da Esperança. Isso é uma lenda. Até hoje é cercado de mistérios os falecimentos desses três grandes nomes da política. Juscelino tinha 73 anos de idade, pretendia, tinha o sonho de voltar a ser presidente. Vamos falar agora de Lúcia Lambertini, atriz. Ela foi a boneca Emília, olha que interessante. Lúcia Vitória Lambertini, nasceu em São Paulo em 26 de junho de 1926, se faleceu em São Paulo em 23 de agosto de 1976. Foi uma atriz, roteirista, autora brasileira, e irmã da também atriz, Leonor Lambertini. Ela começou fazendo A Emília, de 1952, em Sítio do Picapau Amarelo. Participou da TV de Vanguarda, Grande Teatro Tupi, Quem Casa com Maria, Sozinho no Mundo, e seu último trabalho na TV foi em A Viagem. Ela também trabalhou no filme de Mazaropi, O Corintiano. Ela faleceu em 23 de agosto de 1976, vítima de uma parada cardíaca, após uma cirurgia, aos 50 anos de idade. Luiz Sérgio Persson, foi um ator e diretor brasileiro. Nascido em São Paulo em 12 de fevereiro de 1936, e faleceu em São Paulo em 7 de janeiro de 1976. Faleceu jovem demais. Ele dirigiu Case Jones, magnífico sedutor. É um clássico das chanchadas, né? São Paulo, Sociedade Anônima, Panca de Valente, entre outros. Ele faleceu de um acidente automobilístico em 7 de janeiro de 1976, deixando duas filhas pequenas, Marina e Domingas Persson, que hoje são apresentadoras de TV, às quais eu mando um abraço. Tinha apenas 39 anos de idade. Vamos falar agora dessa figura emblemática do Brasil, que foi Madame Satã. Se tornou filme, se tornou uma lenda. João Francisco Luiz Santos, nascido em Glória do Goitá, interior de Pernambuco, em 25 de fevereiro de 1900, e faleceu no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1976, mas conhecido por Madame Satã. Foi um transformista brasileiro, uma figura emblemática, e um dos personagens mais representativos da vida noturna Lapa Carioca. na primeira metade do século XX. Ele era também capoeirista, e o curioso, que ele é assumidamente homossexual, mas se casou com uma mulher aos 34 anos de idade, Maria Faisal, e criou e educou seus seis filhos de criação. Em fevereiro de 1976, João foi encontrado internado em um hospital de Angra dos Reis, um município situado no sul do Rio de Janeiro. Dois meses depois, o transformista faleceu, aos 76 anos de idade, devido a um câncer pulmonar, uma das grandes figuras do Brasil, Madame Satã. Vamos falar agora desse humorista que é uma lenda, Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, criador da Praça da Alegria. Nascido em Niterói, região metropolitana do Rio, em 18 de fevereiro de 1913, faleceu em São Paulo, em 17 de março de 1976. Foi radialista, empresário, jornalista, autor, escritor, humorista, compositor e político brasileiro. Manuel estreou na TV nos anos 50, tendo passado pela TV Paulista, atual Globo São Paulo, TV Record, Tupi, e foi também jornalista e deputado estadual de São Paulo. Sua importância para o humor do rádio e TV foi grande demais, e criou programas como Cadeira de Barbeiro, Programa Manuel de Nóbrega, e a Praça da Alegria. Amicíssimo de Silvio Santos, e conta a história, E ele era também o criador do Baú da Felicidade, que depois se tornaria do Silvio Santos. Ele sempre teve essa amizade com o Silvio Santos. E ele foi diretor-superintendente da sua primeira concessão da TV, a TVS Rio de Janeiro. Ele deu oportunidade para grandes humoristas. E eu vou também depois fazer a história mais completa desse grande humorista, que foi Manuel de Nóbrega. Ele faleceu em 17 de março de 1976, em São Paulo, aos 63 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele sofria com câncer. Seu corpo foi cremado, e suas cinzas foram divididas e jogadas em São Paulo e Rio de Janeiro. E com o seu falecimento, Carlos Alberto de Nóbrega assumiu hoje, o que é a Praça Nossa, e continua sendo um dos principais programas humorísticos da TV Brasileira. Vamos falar do cantor Milton Carlos, o jovem cantor Milton Carlos. Milton Tassiano Fantucci Filho, nascido em São Paulo em 13 de novembro de 1954, faleceu em Jundiaí, no interior de São Paulo, em 21 de outubro de 1976, conhecido popularmente como Milton Carlos, cantor e compositor. Ele ficou conhecido principalmente pela sua parceria com sua irmã Isolda Bordeaux, que faleceu já em 2018, e foram compositores de grandes sucessos de Roberto Carlos. Inclusive a música, lindíssima, como Um Jeito Estúpido de Amar, é de autoria de Milton e Isolda, uma das músicas maravilhosas realmente. E ele faleceu muito jovem, em 21 de outubro de 1976, ele faleceu em decorrência de um acidente de carro, junto com a sua noiva, a também cantora, Marinei Lima, que é apenas 21 anos de idade. Ele voltava de um show no interior paulista. Milton fazia sucesso com a regravação de Dorinha e Meu Amor. Seu corpo foi sepultado no cemitério da Quarta Parada, em São Paulo. Inclusive nós fizemos essa homenagem. Vamos agora falar de Nelson Ferreira, compositor de frebos. Nelson Heracto Alves Ferreira, nascido em Bonito, no Agreste Pernambucano, em 9 de dezembro de 1902, e faleceu em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 21 de dezembro de 1976. Tendo de sua autoria, composições de vários ritmos e estilos, como foxtrot, tango, mas ele se especializou como compositor de frebos. Foi diretor artístico da Rádio Clube de Pernambuco. Ele faleceu aos 74 anos de idade. Oswaldo Santiago, outro compositor, Oswaldo Nery Santiago, também nascido em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 26 de maio de 1902. Faleceu no Rio de Janeiro, em 29 de agosto de 1976. Mas creio eu que a sua canção mais popular, seja Cortina de Veludo, gravada por Carlos Galiardo, um dos grandes cantores do Brasil. Esteve músicas gravadas por Alda Verona, Francisco Alves, entre outros. Faleceu aos 74 anos de idade, vítima de um colapso cardíaco, em 29 de agosto de 1976. Paulo Pontes, foi um dramaturgo. Vicente de Paulo Holanda Pontes, nascido em Campina Grande, no estado da Paraíba, em 8 de novembro de 1940, e faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de dezembro de 1976. Ele começou na Rádio Tabajara, na Paraíba, onde também meu pai trabalhou. Trabalhou na dramaturgia da TV Tupi, e escreveu a série A Grande Família, a primeira versão, com muito sucesso. Faleceu no dia 27 de dezembro de 1976, no Rio de Janeiro, com apenas 36 anos de idade, por um câncer no estômago. Jovem demais. Talma de Oliveira, radialista e autor de telenovelas. Nascida em São Paulo, em 1º de fevereiro de 1917, e faleceu em São Paulo, em 7 de junho de 1976. Foi jornalista, radialista, dramaturgo, autor de novelas, e roteirista brasileiro. Trabalhou nas rádios São Paulo e Rádio Record. Rádio e novelas eram retransmitidas em Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, e claro, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele faleceu no dia 7 de junho de 1976, aos 59 anos de idade, em São Paulo. Vamos falar de Zuzu Angel, uma estilista brasileira, que se tornou até filme. Zuleika de Souza Neto, nascida em Curvelo, no estado de Minas Gerais, em 5 de junho de 1921, e faleceu no Rio de Janeiro, em 14 de abril de 1976, conhecido como Zuzu Angel. Ela não se tornou apenas conhecida, pelo seu trabalho inovador, como estilista de moda, mas também por sua procura, pelo seu filho, Stuart Angel. Infelizmente, tiraram sua vida, e se tornou um desaparecido político. Gerou um filme, de bastante sucesso, o Zuzu Angel. A sua luta, em busca do seu filho. Muito triste essa história. E essa luta, só terminou realmente, com seu falecimento, no dia 14 de abril de 1976, em um acidente de carro, na estrada da Gávea, na saída do túnel Dois Irmãos, no Rio de Janeiro. Hoje batizado com seu nome. O carro dirigido por ela, era um carmanguia, que derrapou na saída do túnel, e saiu da pista. Chocou-se contra a mureta de proteção. Ela faleceu no local. Foi sepultada no cemitério, São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande estilista, que lutou até o fim, pelo seu filho. Ela tinha 54 anos de idade. Agora vamos relembrar, de jogadores de futebol, que infelizmente faleceram, no ano de 1976. São apenas cinco. Fica até o final. Geraldo Assoviador, Geraldo Cleófas Dias Alves, assinou em Barão dos Cocais, em Minas Gerais, em 16 de abril de 1954, e faleceu no Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1976. Mais conhecido como Geraldo Assoviador, um jogador de futebol, que atuava como meio campista. Ele jogou principalmente, de 1973 a 1976, pelo Flamengo, onde atuou 168 partidas, e fez 13 gols. E jogou na seleção do Brasil, entre 75 e 76, e faleceu no auge da sua carreira, com apenas 22 anos de idade. Com acompanhamento médico regular, como é comum em atletas profissionais, descobriu-se que Geraldo, tinha uma inflamação crônica na garganta, e o departamento médico do clube, recomendou a retirada das amígdalas, porque ela supostamente, aceleraria a recuperação em contusões. Geraldo não queria operar, mais tarde Zico revelaria, que Geraldo tinha pavor de operações, mas aceitou, pois se não operasse, reforçaria a injusta fama, de indisciplinado. Relato também do inseparável amigo, Serginho, enfermeiro do Flamengo. A contra gosto de Geraldo, a sua operação foi agendada, para o dia 25 de agosto de 1976, porém, por questões burocráticas, Geraldo só foi internado, no dia seguinte, desfalcando a equipe, que jogara no dia anterior em Fortaleza, contra o Ceará. Geraldo deu entrada no hospital Rio Cor, em Ipanema, para retirar as amígdalas, quando o relógio marcava 7 horas da manhã, do dia 26. Pouco tempo depois, o médico otorrino-laringologista, Wilson Junqueira, iniciou os procedimentos, se aplicou no anestésico local. 20 minutos após o início da cirurgia, Geraldo se sentiu mal, e seu coração parou. A equipe médica tentou reanimá-lo, com injeções e choques elétricos. Às 10 horas e 30 minutos, sofreu uma segunda parada cardíaca, e faleceu, vitimado por um choque anafilático, causado pela anestesia. Muito triste, realmente. Jovem, no auge da carreira, com apenas 22 anos de idade, Geraldo, assoviador. Vamos agora relembrar de Luiz Imparato. Luiz Gino Imparato, ou simplesmente Imparato, nascido em Votorantim, no interior de São Paulo, 1º de maio de 1910. Faleceu em São Paulo, em 8º de março de 1976. Um jogador de futebol que atuou no Palmeiras, assim como em seus três irmãos, Gaitano Antônio e Ernesto Imparato. Ele jogou também pelo Savoia, São Bento de Sorocaba, mas seu destaque realmente veio no Palmeiras. Chegou ao Palmeiras no ano de 1930, e foi campeão paulista em 32, 33, 34 e 36. Jogando 113 partidas e marcando 58 gols. Ele faleceu no dia 8 de março de 1976, aos 65 anos de idade. Neném Prancha, foi o quem descobriu Heleno e Júnior, grande Heleno de Freitas. Antônio Franco de Oliveira, nascido em Resende, interior do Rio de Janeiro, em 16 de junho de 1906. Faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de 1976. Conhecido como Neném Prancha, foi roupeiro, massagista, olheiro e técnico de futebol. Ganhou a alcunha de O Filósofo de Futebol, O Filósofo do Futebol, de Armando Nogueira, pelas suas frases engraçadas. Ficou bastante conhecido, por ter descoberto o polêmico Heleno de Freitas, uma lenda do Botafogo, e também o grande jogador Júnior, que hoje é comentarista esportivo, e uma lenda viva do Flamengo. Ficou conhecido pelas suas frases engraçadas. Vou dizer apenas algumas. São várias, hein? São legais. Jogador de futebol tem que ir na bola com a mesma disposição, ou que vai num prato de comida com fome, para estraçalhar. Pênalti é uma coisa tão importante, que quem deveria bater era o presidente do clube. Se concentração ganhasse jogo, o time do presídio não perdia uma partida, entre tantas outras. Realmente era uma figura. Ele faleceu em 17 de janeiro de 1976, aos 69 anos de idade, no Rio de Janeiro. Oscar Francisco Nascimento. Seu nome de batismo era Miguel Oscar Francisco do Nascimento. Sido em São Paulo em 24 de novembro de 1905, e faleceu em 24 de agosto de 1976. Ele atuava como goleiro, considerado dos ídolos da história do Palmeiras, quando ela se chamava Palestra Itália. Jogou também no Fluminense e no Vasco da Gama, e jogou na seleção de 1940, em três ocasiões. Ele é o décimo primeiro goleiro a atuar mais vezes pelo Palmeiras, 130 jogos. Faleceu no dia 24 de agosto de 1976, com 70 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar do lendário Roberto Batata. Nascido em Belo Horizonte, em 24 de julho de 1949, faleceu em Belo Horizonte em 13 de maio de 1976. Atuou como atacante, foi um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Jogou 281 partidas e marcou 110 gols. Jogou na seleção brasileira de 1975, onde disputou seis jogos e fez três gols. Roberto Batata sofreu um acidente automobilístico. A rodovia Fernão Dias, muito triste, ele tinha apenas 26 anos de idade, o nosso querido Roberto Batata. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando os famosos que faleceram no ano de 1976. Para você que assistiu o ano de 1977, deixou seu recadinho na sua cidade, vai um alô super especial para você. O Álvaro Freire, lá de Salvador, na Bahia. Obrigado. Elie Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. O Sargento Carlos Borges, lá de Ponte Branca, Mato Grosso. Sempre com a gente. Raimundo Marques, Michael Silva, de Guaratinguetá, São Paulo. Clandimar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais. O Marcelo, de Guarujá, Litoral Sul de São Paulo. Também com a gente. O Antônio Silva, de Félixlândia, Minas Gerais. Anierber, Paula Martins. Elie Pontes, de Natal, Rio Grande do Norte. O nosso amigo Jostatsuta, lá do Japão, não perde um só vídeo da gente. O Valmiro Peonório. O Silvio Santos, Colorado. O Jean Felipe Tubera. O Antônio de Matos, de Jacarei, São Paulo. O José Casimiro, de Minas Gerais, lá de Varginha. A Miriam Barbosa Reis. Ana Lúcia Oliveira, obrigado. Janete Cinsato Vital, sempre com a gente. O Nailson, de Aratuípe, interior da Bahia. O Ednei da Vila do Paraná. A Maria Barro, sempre com a sua lista. Bruno Madeira, nosso parceiro. Meire Lazier, não perde o só vídeo da gente. O Fernando Siqueira. O Anderson Souza. E também o Alexandre Lopes. Minha querida amiga Elisângela Cândido. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês no ano de 1975. 75.